Aquela meia dúzia de jornalistas. Não, adorei. Ah, e tem mais. Onde é que tá a minha amiga da Espanha? Levanta o braço aí. Onde é que tá? Cristina. Cristina, Elô, Kiyomi. Ah, sábado... Sou a mulher agora. Pelo amor de Deus, chega de Yomi. Sábado, domingo, estão convidados. Vão sentar comigo lá embaixo, conversar comigo, dizer alguma coisa sobre a perspectiva das mulheres, o que é que estão vendo do meu time. Pô, eu sempre fiz isso, gente. Pelo amor de Deus, se eu não... Agora, se eu não puder fazer as coisas que eu gosto de fazer, e se eu tenho que ser pautado pra escolher A ou B, não vou fazer. Vou fazer do meu jeito. Gostou, gostou. Não gostou. Pronto, vai pro inferno.